Música Daê galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo. Hoje pessoal estou aqui mais uma vez no GTA Multiplayer Battlefield E como vocês podem ver eu estou no mesmo mapa do vídeo anterior Isso porque os russos escolheram esse mapa de novo né Os caras são filha da puta, só porque eles ganharam estão escolhendo o mesmo mapa de novo né Pensando que vão matar a gente e ganhar de nós Mas agora nosso time está quase parelho com eles E vamos tentar então dessa vez ganhar a partida Bom, vamos dominar aqui Primeiro roubar o tanque nesse tiozinho aqui Rouba, 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 rouba o tanque Ah, não está roubando, puta merda Então vai uma granada no meio ali ó Toma granada, porra Vamos dominar aqui a região Pronto, mano Caralho, que barulho de tiro é hein Quanto tiro fazendo aqui Aí Isso aqui está morto já Meu Deus do céu, quando tirotei nem ouvi a minha voz ali Cacete Ali amigo Inimigo não tem mais por aqui Ó, nosso time começou então dominando tudo, tudo já quase hein Mesmo assim a gente está perdendo ainda Estamos com tickets a menos Nossa, resta a gente vai dominar agora a outra bandeira ali Que nossa situação vai melhorar Só os patriarcas aí pra cima aí junto comigo Que nós juntos vamos ganhar esses russos mano Deixar os russos lá no chão Vou subir aqui E eu estou com uma outra classe Como vocês podem estar vendo aí Eu estou usando o sniper novamente Acho que segunda vez que eu jogo em vídeo né De sniper Olha o tio ó Ah, esse daí fugiu Vamos dominar então aqui embaixo a situação ó Se nascer alguém aqui a gente mata com nossa pistola Ah, o cara me matou Pensei que não atravessasse o tiro ali Mas pelo visto atravessa hein Aquela tendinha ali da frente Puta merda Sniper é bom né Porque pô, é muito fácil de matar Carinha com o sniper mas Cacete, agora os russos estão dando uma prensa em nós hein É fácil de matar a longa distância Mas de perto é muito difícil de matar Puta merda Deixa eu tomar uma água aqui rapidão Que tá foda a situação Ô louco hein Os russos nesses dois últimos vídeos aí estão Estão mostrando que são foda Vai esse puto aí Fica só pulando O cara é um coelho ou é uma pessoa velho Toma velho Pula que nem coelhinho de novo vai Pula que nem coelhinho Ai ai Daqui a pouco vai tá cargando bolinha Que nem coelho Vamos lá velho Olha lá tem gente lá em cima A pescar ninguém assim que merda Pera aí É que talvez eu ia pescar alguém Alguma cabeça 80% de dano Putz O ruim é que não tem como recuperar a vida né Como sniper Nem sei se o sniper tem alguma coisa Uma vantagem Mas acho que não tem nenhuma Putz Matei o cara Ele me matou agora aqui de novo Ai ai E eu tô jogando de sniper Porque teve um patriarca Que me falou que Segundo sniper do Do sniper É a melhor arma que tem no jogo Então eu espero que realmente seja Cara Porque eu tô louco pra ver esse sniper O cara falou que mata com um tiro Em qualquer parte do corpo A L96 Acho que é o nome da arma Ah o cara me deu uma bazucada Ai não matou Putz Cacete O cara tava com um pouquinho de venda De tiro de sniper Ele não matou o cara Só acho que teve um Um mano aí pra ajudar Senão a gente tava fudido Já tava em outro lugar agora Tava no céu Ai ai Vamos dominar então Essa última área aqui Ah matei o cara e morri Eu não entendo como é Que esses caras aí Que tem bazooka Dão um tiro tão rápido De bazooka O cara nem mirou em mim Tá ligado E bazooka Uma arma que tem que mirar Pra gente poder atirar Isso que é o estranho O cara só Tirou diretão em mim E o Rolf ele mudou A cor do nick dele pra azul O cara é bem safado né Daí os mano pensam Que é aliado E eu penso Que é time inimigo Daí eu meti bala nele No vídeo anterior Achando que era inimigo Mas na verdade ele era amigo Olha já quase me confundi De novo aqui O cara morreu com a explosão Mas é uma boca aberta O cara morreu com a explosão Ele correu pra cá né Mas agora não tem como pegar mais ele Nem sei onde é que ele tá agora Cacete hein Que cara safado Olha lá Ah me fugiu ainda cara Filha da puta O cara fugiu sem querer de mim Ah não Pera aí Uma granadinha lá Para os nossos amigos Se nascer alguém ali Já nasce com uma granada no pé Ah Matei o que tava parado Vídeo matar aquele dali primeiro Puta que pariu Como é que tá o KD Nessa situação aqui 3 barra 5 Ah tá bom pô Tô jogando sniper ainda Não sou muito bom de sniper Erro muito tiro Mas tem que melhorar com isso Olha o pão com molho ali O pão com molho Matou dois carinhas de granada Mano Ô louco hein Pão com molho malucão Dá-lhe pão com molho Ah meu Deus do céu Tá muito foda esse servidor pessoal Eu tô até sem voz aqui Porque Eita Tiro Porque eu tô meio indignado A gente tá perdendo pros russos Véi Pela segunda vez No segundo vídeo Tô me perdendo pros russos Tá foda mesmo o negócio Ah em cima tem um Tem os ar Ô corno Não morreu? Agora tu morre né Seu filho da puta E ali Amigo inimigo Não sei Vou dar tiro igual Esse inimigo ó Ui Bota a cabeça aí Seu puto Isso Vem Vocês tão vendo Como que ela é ruim A longa distância Essa pistola Ela é muito ruim Cara Ó Chegou mais dois patriarcas Aí ó Chegou o O Spock E quem mais que chegou ali Então vou mandar um salve Pro Spock To God Sei lá Como é que ele é um desse cara aí Aí pedi um salve pro Rafinha Então vou mandar um salve pro Rafinha Mano E pro Spock Não sei se o nome dele é Rafinha Vai entender Mas esse nick do cara é bem estranho Nick russo cara Vamos ver se tem mais alguém que entrou aqui Não Foi só ele que entrou mesmo Parece que tinha entrado duas pessoas Mas Como o nick é engraçado Pensei que fosse duas Ai Estamos novamente sofrendo Cara Com esses russos Tô cansado de falar isso Mas É a realidade Cara Ó O Max também Então o novo patriarca Que a gente tá jogando Salve pro Max Tudo tranquilo cara Contigo tá tudo certo Ó lá Lá em cima lá Toma cara Penso que vai camperar aqui Na entrada da nossa base Que nada Vai perder a cabeça Isso sim Nossa Vocês viram aquele patriarca Lá na frente Cara O negócio explodiu E capotou Que foda Agora essa pistola Me salvou Aquilo ali é amigo ou inimigo Nem sei Tá comigo que engraçadão Toma Toma Vamos lá A gente pode não ganhar No KD Quer dizer No KD não Nos tickets ali Mas No KD a gente tem que ganhar A gente tem que mostrar Que BR é melhor que Russo Ah Errei Puta merda Ah E temos que nem uma bandeira Cara Isso é o mais triste Eu tenho que nascer lá na base Toda hora né E dar aquela baita corrida Até encontrar alguém Como é que tá o KD Vamos ver aqui O melhor é o Russo Matou 16 Morreu 12 E eu aqui Matei 19 Morri 7 Isso aí Aquele tanque é inimigo Puta Onde tá roubar aquele tanque então Que nem no último vídeo Bem Bem Isso Fica paradinho Paradinho Ai não Não Pula 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 Ui Não Vou morrer Morri Tem pessoa que quer jogar de tanque Mas tem outras que não sabem Tem alguns que ficam parados com tanque Mas não pode ficar parado Tá pessoal Vai a dica então pra vocês aí Que não sabem ainda como jogar de tanque Aqui no No server Vocês não podem ficar parado Nunca Tem que sempre andar em movimento com tanque Tá Tem que sempre estar em movimento Porque senão os caras vêm por trás E roubam o tanque de vocês Eita Morri E nem vi da onde é que veio o tiro Cara Ai meu Deus do céu Tá muito foda essa situação Cara Bora lá time Vamos agir mano Tem tiro Tem tiro que eu nem sei ver que tá vindo Tá me matando Tá foda a situação mesmo A gente não vai conseguir ganhar de novo Desse cara Aqui era o inimigo Estava tirando um amigo Nem me liguei né Já que ele chegou por trás E matou o cara Era inimigo Putz Ali o inimigo Se esconder atrás da árvore aqui Onde é que tu tá Não vai se escapar de mim Cara Não adianta se esconder atrás da árvore Que isso Deu uma bugada aqui na minha mira O cara tá morto Como tem gente Ah eu chego mirando os caras Os caras já morrem né Meu time agora tá Tô jogando bem mas Não adianta jogar bem agora Ai O que que se cura pra você baixar Ia dar um HS bonitasse nele sniper Mas não deu muito certo Não adianta Eu vi tua cabecinha E o cara não morreu né É que acho que é amigo Por isso que ele não morreu Ai ai Eu tô tirando todo mundo Aqui nem tô vendo Se é amigo e se é inimigo né É que tá muito difícil Situação pra nós Muito triste Merda Ah não vou prosseguir aquele cara Vamos olhar pra cima Aquela barrezinha ali ó Ah o cara me matou Eu matei ele Puta que pariu Tá muito triste isso daqui A gente não tem tanque nos ajudando Né Ah Não tem tanque nos ajudando Acabou de passar um tanque amigo na minha frente agora É muito engraçado isso Não sei se vocês já notaram o Patriarca Mas sempre quando eu falo alguma coisa Ela acontece Né Sempre quando eu falo alguma coisa Dá uns dois segundos Acontece alguma coisa E sempre acontece aquilo que eu falo Ai coisa engraçada Meu Deus Já estamos perdendo ali ó 800 tickets restantes só E olha só outro Patriota voador ali ó Esses Patriotas estão adorando vai Voa mais que os helicópteros Puta que pariu Pera aí pessoal Pronto Tomei minha aguinha aqui agora Tem um tanquezão parado aqui ó Pera aí tanque Que isso Tem que estar dando sozinho Olha só Que tanque louco cara Tem que estar dando sozinho ali Desregulado Porra mano Que merda é essa E pessoal tudo aqui na base só né Ninguém lá pra frente lutando com os russos Um lá que outro lá na frente sofrendo Tomando tiro Agora nem sei o que fazer Não tem mais como dominar bandeira Não vamos ganhar Pera aí Deixa eu ficar matando uns caras daqui então ó Nesse prédiozinho Que tava nosso amigo aquela hora Vamos ficar aqui então um pouquinho né Dar uma Uma brincada Ali ó Aquele cara já viu a gente Ui a mira tá ruim Tem outro sniper tirando em nós também Uou mano Mandaram uma bazucada aqui Toma Manda uma bazucada de novo agora vai Pulando dois aqui já Aparece mais agora vai Aparece mais Pra não dar bazucada em mim aí Ele já pulou né Já viu que tem sniper daqui já Já se suicidou Um cara amigo me mandou uma outra bazucada agora Por que você não vai morrer? Por que você não vai morrer? Toma uma porra Ouvi tiro hein É ali embaixo É ali embaixo É frente Cara É frente Tem mais ninguém aqui não A frente tem dois lá Eita mano Eu não vou matar esse cara nunca Meu Deus Meu Deus Mas eu sou muito ruim Toma Mas eu sou muito ruim de mira hein Já tomei na cabeça aqui Bobe aí demais Dancei né Caralho Puta merda Quanto que tá a situação aqui? 28 barra 12 hein Ó vamos ver os patriarcas que tão online aqui ó É o Pão com o Moro Que tá com a tag também É tem pouco patriarca com a tag E lá embaixo O Rafa né O cara ali que entrou ainda há pouco Pedindo salvo Que também tá com a tag já Pra quem não tá com a tag dos patriarcas Pessoal Por favor coloquem aí Pra representar aí a patriarquia tá Que eu acho que dessa forma Vai ser mais fácil De eu convencer o O dono do server A dar um A dar uma squad pra nós Daí eu crio uma squad oficial Para os patriarcas Daí eu acho que a gente divide o XP Quando O esquadrão mata o inimigo Tem um monte de vantagem Então Nos ajudem aí a conquistá-los Beleza Colocando a tag aí PA na frente do Nick Ó lá ó Toma 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 Ah agora morreu Toma E aí Só a cabecinha lá Pelo outro cara ali né Ui 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 Toma. Tem umas cabecinhas lá ainda, hein. Vamos dar uma recepção pra essas cabecinhas aqui, ó. Oi, cabecinha. Ah. Morri. Acabou, então, mais uma partida. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Ela foi meio monótona, assim, meio parada, porque o time não tava, né, subindo junto comigo. Isso que foi meio triste, também, jogou no mesmo mapa, né. O que ficou um pouco mais monótono ainda. Deixou a partida um pouco mais parada, né. Mas eu espero que, mesmo assim, vocês tenham curtido o vídeo. Se gostaram, por favor, não esqueçam de deixar a avaliação de vocês aí no vídeo, tá. Deixando seus likes e favoritos. Comentem aí, também, por favor, o que vocês estão achando aí, né, desta série aqui de MTA Battlefield. E se caso ainda não forem patriarcas, não forem inscritos no canal, se inscrevam no canal aí pra não perder nenhum vídeo novo, tá. Tem vídeo aí todos os dias, então vale muito a pena a gente acompanhando o canal. Então é isso daí, valeu, falou, até o próximo vídeo, um grande abraço a todos e fui! Tchau!